Olá motociclistas, eu sou o Maicon Pimenta e nesse vídeo eu irei falar sobre a nova Honda CB190R que apesar de não ser vendida aqui no Brasil, no meu ver, tem grandes possibilidades de em breve vir para o nosso país. Quer saber por quê? Então, confere o vídeo! Para quem não conhece o modelo, em 2016 a Honda lançou a CB190R na Colômbia, onde a moto é montada na cidade de Cali e também nos nossos vizinhos, a Argentina. Agora a marca renovou a pequena Street Fighter para tentar ganhar ainda mais adeptos nos países hermanos, dando sequência ao seu sucesso por lá, que se dá principalmente pelo design arranjado com muitos ângulos e vínculos somado à suspensão dianteira invertida, rodas de liga leve e o farol de LED que tenta confirmar a esportividade desta Honda. De acordo com a ficha técnica, o motor da CB190R rende 16 cavalos a 8 mil rotações por minuto e tem 1,5 kg de torque para impulsionar os 143,4 kg da moto, feita para encarar o tráfego urbano. Mas por que eu acho que essa moto vem para o Brasil em breve? Primeiro ponto, a XRE 190. As duas usam o mesmo motor e, de certa forma, já facilita até mesmo a fabricação aqui no Brasil. Seria mais uma moto para o segmento da XRE 190 que até hoje só tem a XRE. No meu ver, ela deveria ter um preço bem próximo da XRE 190, tipo a Titan com a Bross, pelos seguintes itens. As duas tem freio a disco nas duas rodas, tem suspensão monoshoque, o que acaba mudando muito de uma para a outra é o design, que é óbvio. A maior quantidade de carenagens, as rodas e a suspensão dianteira invertida. E só temos a partir da nova CB650R que já dá entrada para o meu segundo ponto de vista. As rodas da CB190R são as mesmas da nossa Twister atual e, no meu ver, já está com seus dias contados aqui no Brasil. E eu especifico detalhe por detalhe nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima nos cards e o link dele também está aqui embaixo na descrição. Confere ele depois para você entender melhor. Mas voltando ao assunto CB190R, para mim, o principal fator que vai ditar a vontade da Honda trazer essa moto para o Brasil é essa moto. Arranjou o IDR 160. E como vocês podem ver, tem basicamente os mesmos acessórios. Tem a mesma pegada esportiva, porém está competindo com a Titan, apenas em questão de preço. O que acaba dando uma margem boa em questão de vendas para a DR 160 para motociclistas mais exigentes. O que se vinha a refletir elevando a DR 160 ao top 10 das motos mais vendidas aqui no Brasil e até mesmo a repercussão que esse vídeo der, vai sim chamar a atenção da Honda. Porque, pensa comigo, se você que quer ver essa moto aqui no Brasil, compartilha esse vídeo, deixe o seu like e comenta, mais cedo ou mais tarde, esse vídeo chega a alguém da Honda que vai colocar esse assunto novamente em pauta. Concorda comigo? Então, por favor, já dê seu like, sua opinião e compartilhe o vídeo. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Tenho certeza que você vai gostar dos meus próximos vídeos e já te convido a conferir também esses dois que estão aparecendo aqui. Combinado, motociclista? Só tenho a te agradecer pela sua atenção e, se Deus quiser, até a próxima. Tchau!